Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e comentem. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser nos fortalecer, você pode com apenas 5 reais por me ser membro do nosso canal. Clicando no botão bem aqui embaixo ou envia um pito no valor que achar justo, para o e-mail negrilijunior.com ou no QR Code aqui na sua tela. Obrigado a todos que estão junto conosco, bora pro vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Salve, o que que é? Salve, monstro. Quero ver apagar agora, hein? Tchau. 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 Suave. Mesma fita. Tchau. 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 Bom dia. 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 O que é isso? É um albão bonito, mano Tranquilo, pai Ô, joga linda Tô gravando e fazendo live, pai Porque aí tem uns dois, entendeu? Tranquilinho Lógico 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 Domingo Lógico O que é isso? dar um cheiro de foco no ar de novo essa foco é queimar não quer ver como é que é que é uma jovem pode tomar churras não funciona ele me põe 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 Obrigado. 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 Entendeu? Falta contorno. Oi. Eu preciso me formar na área de grafite. É, isso aí. Desenho. Desenho. Agora eu estou conversando, preciso... Ah, mas que... E aí, Tutó? E aí? E aí, Tutó? Tá no grafite, Tutó? Também? E aí, ô cachorro? Tá no grafite, pai? Vamos pro grafite, cachorro. Não, é grafite, mano. É, falta contorno, né? É porque senão demora muito. Tem que fazer primeiro assim pra depois contornar. É. PNN, Perdido na Noite. Caralho, cadê os caras? Caralho, caralho, cadê você, viado? E aí, Kid? Porra. Os caras estão... Amém, mal sumido, hein, mano? Seis meses. Seis meses. Seis meses, né? Ali tem oito anos que tá aí, mano. Acendeu agora. Oito anos. Depois de oito. Já tava aí? Tava aí, oito anos. Acendeu agora de novo. Pra alegria do pobre. Pobre louco. Tá maloca. Maloca, Brasilândia. Tá lindo, caralho. Que é melhor? Chama os caras. Puta que pariu. Também, Lu. Tá tirando, hein? Vai morar longe, caralho. Os caras têm que pagar três latas pra nós, hein? Não, o caralho. Vai pagar três latas pra nós. Três latas. Vai pagar três latas pra nós. Vou cobrar o Lu, hein? Cerveja? Hã? Não, cerveja não. Lata. Pro grafite. É, que grafite é foda, né? Gasta lata, né, mano? Eu não entendi nada, eu não entendi nada. Mas você consegue ler lá, ó, o que tá escrito? Vê aí. Não. Ah, aqui, ó. Esse bagulho preto escuro, esse negócio aí. Tá escrito... É. É, isso mesmo. E o outro ali? E o giz daquele leão chico? Hã? É o i, né? O i, tá fumando um beck lá, eu acho, hein? Tá fumando um beck. Tá, não? Não pode, né? Pode, né? Pode, né? Pode, né? Pode, né? Se pedra pode, né? Ah, é, caralho. É isso mesmo. Oxe, tá tudo liberado. Tá tudo liberado. Tá suave. Tranquilo. Fique em paz. Escreve aí, viu? Favela Brasilândia. Você colocou esse aí, hein? Esquece da Brasilândia. Mas não é da Brasilândia. Então tamo junto. Quebradinha. Olha. Loucos por loucos. Loucos por loucos? Não, ninguém é doido aqui não, pô. O pessoal é tranquilo. Você não toma uma cervejinha? Não, jamais. É só o grafita, só. Nem por maconha? Maconha? O que que é isso? Aquele que você desenhou ali. Mano, é proibido? Sim, é proibido. Ah, tá. Entendi. Não é proibido. Proibido é uma pedra. Pela farinha. É, não, pô. É pedra é proibido, não? É proibido? É. Sério? Dá treta? Ah, essas polícias vêm e roubam todos os nossos cachorros. Sério? Polícia não gosta, né? Cola aqui na quebradinha? Tá suave hoje, né? Não tem polícia aqui hoje ou tem? Porque pegaram um monte de pimentinho. É? E o meio eles pegaram mais de 10. Caralho, é beou, hein? Tá susto, rapaz? Tá safe, rapaz? Tranquilo? Tá bonito, menino? Tá bonito, tá, não? Tá. Você tá maluco, hein? Anda logo que você não cai daí e se machucar. Pera aí, paizão. É duas. Você vê que faz mais de ano que ninguém cuida disso aí, aí você vai e cai quebra o pé? Não, quebra não. O pé dele é forte, mano. Esse cara aí escala. Eu gosto de escalar. Põe o pimentinho no pé, esse negócio aí. Na Terezinha. Na Terezinha já era fechando e ele caiu. Caiu? Ele piste o quê? Qual o vulgo dele? Agora ele já morreu, é gago. Gago? Não, demorou. Não, fechou. Não vai descer já. Demorou. Valeu, hein? Falou. Falou, rapa. Aí, não vai encerrar a live aqui que os caras, os canas, tá chegando. Falou, mano. Ei, Fábio. Bora, 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 bora. E aí, não vai descer já. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto